Por gentileza, confirma se... Ah, eu esqueci de fazer um negócio, pera. Esqueci de colocar na apresentação. Aqui. Aí, novamente, tá, galera? Eu vou seguir a apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem... Ué, ah, tá, começou a gravar. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem falar no microfone ou vocês podem escrever no chat, que daí eu vou olhando aqui a cada cinco minutinhos ou com mais tempo para a gente, para sanar as dúvidas, caso vocês tenham, ok? Estão vendo a apresentação? Sim. Ótimo, obrigada. Então, como eu mencionei para vocês, o tema da... O título da aula, né, relação sociedade e natureza, porque trabalho e sociedade, ele já está vinculado a isso. Mas, se vocês olharem na pauta da UFPR... Ah, inclusive, deixa eu abrir aqui. É, programa... Eu vou abrir aqui, eu vou parar a apresentação, e eu vou abrir aqui, eu quero mostrar o negócio para vocês antes da gente iniciar. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso, né? Imagino... Aqui. Deixa eu apresentar para vocês. Vocês estão conseguindo ver o programa da UFPR, correto? Sim. Boa noite, Andressa. Perfeito. Então, galera, as aulas de sociologia, eu estou seguindo mais ou menos com o que eu já tinha preparado, né, como plano de aula, e com o que a UFPR solicita, né. Na aula passada, a gente teve um pouco sobre a origem da sociologia, né, alguns fatores históricos que desencadearam o estudo, né, o material de estudo da sociologia, um pouco sobre alguns conceitos interessantes, né, na área da sociologia. A gente não viu sobre os fundamentos do pensamento sociológico, a gente vai ver na próxima aula, porque ele é bem extenso, e hoje a gente vai ver essa partezinha aqui, que é a relação da sociedade, da natureza e sociedade. Ah, um zoom? Tá, peraí. Deixa eu... Ó. Deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui, ó, galera, esse documento vocês encontram lá no site do Núcleo de Concursos da UFPR, e vocês têm que ler esse documento, porque, eu não lembro quem perguntou lá no grupo, se caíam algumas coisas repetidas todo ano, se tinha coisas que não caíam. Pode ser que caia uma coisa, pode ser que não caia. Isso tudo vai estar especificado aqui. O que não tiver nesse plano de, nesse programa de prova, a UFPR não pode cair, não pode cobrar. Se, por exemplo, aqui em sociologia, ela cobrar uma coisa, né, uma coisa diferente do que está escrito aqui, vocês podem contestar a pergunta, tá? A questão. Então, é muito importante vocês lerem isso e saber o que a UFPR cobra. E, se não tiver aqui, a UFPR, ela não vai cobrar, né, não sei que aconteça algum erro deles colocarem alguma questão que não esteja no programa das provas. Então, como eu já tinha dito, a gente estudou parte da origem da sociologia, com exceção dos fundamentos do pensamento, né, que a gente vai dar na próxima aula, que é o positivismo, a luta de classes de Karl Marx, a sociologia relacionada à religião de Weber, e algumas outras coisas, né, algumas... Eu mando, sim, Natália, algumas coisas importantes sobre as vertentes da sociologia, né? Por que que a gente precisa estudar isso? Porque, assim como em outras matérias, há teóricos que estudaram e debruçaram, né, o seu estudo em cima desse método, na sociologia isso aconteceu, assim como na filosofia, na biologia, e aí a gente precisa estudá-los, porque, senão, o vestibular vai cobrar e a gente não vai ter conhecimento sobre isso. Ano passado, ano retrasado, se eu não me engano, caiu a respeito do Manifesto Comunista, que é uma obra de Karl Marx, um teórico da tríade da sociologia, né, e, sinceramente, no ensino médio, ninguém estuda o Manifesto Comunista. Então, é uma pergunta que todo mundo acabou errando ou acertando no chute, né? Então, a gente não vai ter tempo de estudar especificamente o Manifesto, né, porque é uma obra extensa, mas a gente vai ver algumas coisas importantes da... Da... Vi essas coisas por três anos seguidos, um, dois, três, porque eu nunca entendi nada. Ah, tá. Achei que você estava falando do Manifesto. Mas são coisas, a gente vai ver alguns detalhes importantes que vão facilitar o entendimento de algumas dessas teorias, né, ou pelo menos tentar facilitar. Sociologia, filosofia e história são matérias que exigem um pouco mais de leitura, né, um pouco mais de entendimento, e eu espero que vocês consigam sair daqui pelo menos entendendo a base do pensamento de cada um desses teóricos, né. Não é para vocês mudarem de ideologia, né, Eu não consigo fazer isso porque eu não domino os três teóricos ali como sociólogo, mas a gente precisa entender, né. Assim como a gente precisa entender Darwin na biologia, Mendel e outros teóricos da biologia, como a gente precisa entender Newton na física, que eu não lembro outros, né. Então, isso a gente sempre vai... A gente vai tentar lidar, ok? Então, vamos iniciar nossa aula. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Vou deixar que eu já mudo isso. Eu vou apresentar a minha apresentaçãozinha. Imaginem... Aqui, compartilhar. Perfeito. Eu acredito que estejam vendo um pernilongo. Então, perfeito. Como eu mencionei, né, para quem entrou agora, nossa aula, ela envolve a relação sociedade e natureza, e ela tem, ao final dela, uma parte sobre trabalho e sociedade, que também está vinculado à sociedade e natureza, né. Então, beleza. Hoje a aula, ela é muito legal, porque parte dela eu vou conseguir conciliar com a biologia, né. Porque a gente, quando estudou sociologia, a gente tem que entender que o homem, além de um ser social, ele é biológico, né. Então, biologicamente, ele tem a sua classificação, ele tem a sua classificação, e a gente tem que lembrar disso. Porque a partir do momento que a gente lembra da questão biológica relacionada ao ser humano, a gente consegue separar o que é cultura e o que é natureza humana. Porque, por muito tempo, as pessoas não acreditavam que existia uma natureza humana, existia um instinto, né, vinculado ao ser humano, como existe instinto em outras espécies. Eu sempre, com certeza. E uma ave, por exemplo, né, o fato dela se limpar ou fazer um ninho, algumas aves, elas têm o rito de acasalamento. Algumas aves, por exemplo, elas têm um rito tão complexo que envolve dança, envolve mais parceiros, envolve outros coadjuvantes para participar daquela dança, para que a fêmea se sinta interessada em acasalar com o macho. E isso ninguém ensinou, né, não houve uma cultura desse tipo de hábito nas aves. Isso é extintivo. Assim como a alimentação, saber o que ave come, né, o local onde ela vive, o João de Barro, construir a casa dele, isso é extinto. A gente não aprende, né, nasce lá aos 18 anos, todo mundo tem na mente, né, como que é construir uma casa, que tem que, que tem que construir num determinado terreno, numa determinada altura, com determinados materiais. A gente não tem isso de forma instintiva. A gente tem isso, né, em consequência da cultura, né, do aprendizado que está relacionado à cultura. Então, a nós, o desenvolvimento da sociedade, ela acabou fazendo com que o ser humano, a espécie, né, o ser humano atual, que é o Homo sapiens, ela desenvolvesse, desenvolvesse não, mas se desapegasse muito de seus hábitos instintivos, da natureza humana, e relacionasse a maior parte das suas coisas com a cultura, né, com aprendizados desenvolvidos dentro de uma sociedade. Então, aqui tem três momentos, né, o primeiro, os dois primeiros, aliás, na pré-história, né, que são os momentos, o que é pré-história, galera? Pré-história é tudo aquilo que antecede o momento histórico onde foi possível o registro, né, das coisas, que foi lá na Mesopotâmia. Tudo que vem antes da Mesopotâmia e do Egito, ele é pré-história, aí entra no paleolítico, no neolítico, na Idade dos Metais, e depois na Idade Antiga que é onde a escrita foi desenvolvida, né. Então, a gente tem essas, isso historicamente, né, mas a gente tem a sociedade, né, embora ela tenha surgido ali a sociologia no século XVIII, a sociedade, ela é muito antiga, ela acompanha o homem praticamente, não desde o surgimento dos primeiros hominídeos, porque os primeiros hominídeos, eles não tinham a conformação social, né, mas ela acompanha o ser humano boa parte do seu desenvolvimento, né. Então, aqui nós temos uma espécie de hominídeo lá, do paleolítico, né, com hábito de caça, então a relação que esse ser humano tinha com a natureza, ela era diferente de uma relação que se tenha hoje aqui, numa sociedade contemporânea, né. Contemporâneo, galera, é tudo aquilo que é atual, tá, o que é atual, por exemplo, a Grécia Antiga, lá, 5 depois de Cristo, era contemporâneo para quem vivia naquela época, mas para nós é a Idade Antiga, tá, na verdade é moderna. A Idade Antiga, lá no Barroco, para nós é Barroco, a Idade é posterior à Idade Média, mas para eles era o contemporâneo, porque eles viviam naquela época. Então, atualmente, a nossa época, ela é contemporânea para nós, mas futuramente ela vai ter um outro tipo de nome, sei lá, o Antropoceno, né, que é uma, um tipo de formação geológica aí que o pessoal está desenvolvendo por causa do, do consumo exorbitado de plástico, né, mas se a gente vê lá em biologia. Então, esses nomes, eles vão mudar, tá, então é bom que vocês tenham noção do que a gente está falando. Então, beleza, Idade contemporânea, o que a gente vive hoje, e a pré-história aqui. Isso aqui, né, já é um desenvolvimento um pouco diferente. Vocês conseguem notar a diferença da relação com a natureza que esses três grupos de pessoas têm? Ou para vocês parece a mesma coisa? Covid? Alguém fala aí para mim. Vocês conseguem perceber se há uma mudança na relação com a natureza ou é tudo igual? Muita? Alguém gostaria de falar a diferença entre a relação que este ser tem com a natureza e este ser tem? Bom, a gente saia para caçar no outro, a gente já tem o alimento pronto no supermercado, a gente vai e compra. Exatamente. A gente ainda tem relação com a natureza aqui nessa, nessa partezinha? Não, não, não temos não. A gente não tem relação com a natureza? Atualmente, não, mas é o que a gente pode ver que a gente tem relação com a natureza, assim, é muito pouco. Ok, mas tá, o alimento que você citou que está lá no supermercado, de onde ele vem? Ah, massa, da natureza. Exatamente. o ar que a gente respira, isso é uma coisa muito legal, Caio, porque, embora a gente viva na sociedade contemporânea, a gente tem muita relação com a natureza e as pessoas acabam não achando que a gente tem relação com a natureza, por quê? Porque a gente não precisa caçar, boa parte da sociedade não precisa caçar como forma de subsistência, que não tem outra forma de alimentação. Boa parte da sociedade não produz o seu próprio alimento, boa parte da sociedade não vivem às margens de um rio para poder tomar água, a gente tem tudo pronto, a água chega em casa, a luz elétrica chega em casa, eu vou no mercado, eu compro o que eu quiser, se eu quiser uma fruta que dá lá na China e eu tiver dinheiro para isso, eu compro, se eu quiser um peixe que tem lá na China, eu posso comprar, então a relação com a natureza ela se modificou, mas ela ainda existe, só que diferente se você comparar com os primeiros hominídeos, lá do paleolítico e neolítico, a relação que eles tinham com a natureza era muito mais íntima, porque era, alguém citou uma relação indireta, não chega a ser uma relação totalmente indireta, é indireta no sentido de que a maior parte das pessoas não produzem o seu próprio alimento, elas não caçam, elas não purificam a sua água, elas não fazem os cuidados básicos diretamente na natureza, mas nós somos totalmente dependentes da natureza, não existe nenhuma sociedade, nenhuma atividade humana que ela seja independente da natureza, então a gente precisa ter isso, que embora a gente tenha construído uma sociedade, ai meu pai, uma sociedade complexa, tecnológica, como a atual, a gente ainda é muito dependente da natureza, e ter esse, esse pensamento, ele é fundamental para a gente pensar no que a gente estudava na biologia como sustentabilidade, por exemplo, que é uma coisa relacionada, sustentabilidade, ela abrange a economia, o meio ambiente e a sociedade, então ela intercala essas três áreas para garantir um equilíbrio na sociedade e no meio ambiente, na natureza, ok? Deixa eu ler aqui, umas pessoas falaram umas coisas legais aqui, eu estava falando, não dá para ler, peraí, no último quadro, o homem modificou totalmente o cenário, enquanto no segundo, primeiro, isso, isso é muito interessante, Vitória, Vitória, porque o homem, ele acabou, o homem como ser humano, o ser humano, vamos usar o melhor, modificou o espaço geográfico para atender suas necessidades, então, acompanhando a construção da sociedade, a relação com a natureza se alterou, o espaço geográfico se alterou, a exploração de recursos naturais também se modificou, modificou, então, tudo isso acaba acompanhando o desenvolvimento da sociedade. Só um momento. Ah, tá. Então, perfeito. Deixa eu ver o que mais falaram aqui, deixa eu ver, muito bom, dinheiro, se não tem mais, as vezes estão no processo de plantio, isso, isso é muito interessante, Cláudia, que aqui há uma diferença no quesito social muito grande. No primeiro, a relação, ela, é uma relação de sedentarismo, eles caçavam, era, o modo de trabalho era, deixa eu lembrar, caça, coleta, alguma coisa assim, coletor, coletor, caçador, coletor, caçador. Por quê? Porque havia divisão do trabalho, que a gente vai dar no segundo ponto, o que é divisão do trabalho, e as pessoas, parte delas caçavam, parte delas coletavam. uma vez, galera, uma coisa interessante que se deu esses dias a pesquisa, acreditava que a divisão do trabalho em sociedades primitivas, em grupos primitivos, eles eram, os homens caçavam e as mulheres apenas coletavam, só que um estudo científico por datação de carbono, eu vou até procurar uma dela no grupo, provou que em alguns grupos de hominídeos, as mulheres também caçavam, então essa ideia que a gente tem de que a mulher sempre foi uma coletora, ela já foi provada que não, que ela já tem, há indícios que as mulheres também caçavam em determinados tipos de grupo, tá? Nessa outra figurinha, do neolítico, que é uma idade um pouco mais próxima a nós, se comparado ao paleolítico, há uma domesticação de animais, né, que é o parentezinho lá dos cachorros, há um hábito de sedentarismo, eu acho que eu falei sedentarismo aqui, mas aqui é nômade, caso eu tenha falado de sedentarismo, aqui é nômade, tá? Aqui é sedentarismo, por quê? Porque os hominídeos dessa época, eles se fixaram em uma região e começaram a domesticar plantas e animais, né, para desenvolver a agricultura, né, e a pecuária. Isso foi uma evolução muito grande, porque uma vez que o risco de andar, né, longos trajetos atrás de alimento, era muito arriscado, ainda mais nesse período onde as temperaturas não eram as mesmas de hoje, as temperaturas eram mais baixas, então era muito arriscado, sem contar brigas que davam entre grupos diferentes de hominídeos, então as relações de você caçar, se deslocar para caçar, era um pouco mais arriscado do que se você se estabelecesse em algum lugar, né. Então no Neolítico houve o estabelecimento das sociedades ali, o estabelecimento das sociedades não, o estabelecimento de alguns grupos e a formação de sociedades primitivas. E aqui vocês já sabem, é uma sociedade contemporânea, aí a gente tem uso de tecnologias, aqui é a Broadway, é uma avenida de Nova York, super movimentada, um ponto turístico, que é totalmente insano, parece uma coisa totalmente futurística, e como vocês mesmos disseram, olhando isso aqui, aparenta que o ser humano ele não tem mais relação nenhuma com a natureza, o que é um erro muito comum de se cometer. Mas, né, é interessante vocês saberem e lembrar que o ser humano, além de ser um ser social, ele é um ser biológico, ele é um animal, classificado como um animal, um cordado, dentro ali do grupo dos mamíferos, um primata, e há como parentes aí vários outros tipos de primatas, bípedes e quadrúpedes, né? E uma coisa bem interessante que vocês precisam sair daqui, é... sair daqui sabendo, galera, é que o homem, ele não veio do macaco. Depois dessa aula, vocês estão proibidos de falar que o homem veio do macaco. Em genética, a gente já conversou sobre isso, e agora em biologia, em sociologia, a gente está reiterando, o homem, ele não veio do macaco. O homem e os demais primatas atuais apresentam um ancestral comum, lá, bem antigo, aqui, ó, um ancestral comum, que possibilitou a origem e a adaptação nas mais diversas espécies, aqui representado na família hominíde, que é uma família dentro de primatas, onde nós estamos aqui, ó, e os outros parentes, nós, né, como o homo erectus, o homo habilis, o australopithecus, e assim, com todos os outros hominídeos que já existiram. E que hoje estão extintos, né? É, ai, gente, nem me falam, mas enfim, pelo amor de Deus, não coloquem na prova que o homem veio do macaco, tá? Porque vocês vão errar muito feio. Mas, enfim, entender isso, que o homem, ele é um ser biológico, ele é um animal, é muito importante para diferenciar o que é cultura, né, que é um tema muito importante dentro da sociologia, e o que é natureza humana, tá? E a gente, ao longo da aula de sociologia, a gente vai desmembrar isso e tentar analisar o que é cultura e o que é natureza humana, tá? A cultura, ela é muito mais fácil de você contextualizar ela, de você identificar ela, né, na nossa sociedade. Agora, a natureza humana, ela já é um pouco mais difícil, porque a gente se tornou tão sociável, tão social, que a gente acabou deixando de lado muitas, muitos instintos, né? Mas isso é uma coisa para outra aula, hoje o nosso foco é diferente, tá? Aqui, galera, eu coloquei umas características das quatro espécies dentro do gênero homo, que são parentes do, são nossos parentes mais próximos, né, que fazem parte do mesmo gênero. Lá em biologia, a gente viu, é uma, ele vai descendo e chegando no mais próximo, então, o gênero, várias espécies que compõem o mesmo gênero, elas têm um parentesco muito maior do que o grupo animal, a toda, tá? Então, aqui tem algumas características de alguns grupos desses, de alguns grupos não, de algumas espécies dentro do gênero homo, tá? Que é importante vocês terem, terem noção do que que aconteceu com esses, com essas outras espécies, o que que elas trouxeram de, de importante para o desenvolvimento da sociedade atual, que, por exemplo, o desenvolvimento do fogo, desenvolvimento não, a dominação do fogo, ela surgiu no homo erectus, né, no paleolítico aqui, ele veio um pouquinho mais, na verdade, no neolítico aqui, é, e, e ele, ele acabou aprendendo a utilizar o fogo, para quê? Para cozinhar os seus alimentos, para se aquecer, para, para iluminar, porque eram, eram espécies que viviam dentro de cavernas, então, ele aprendeu a utilizar o fogo através da observação da ocorrência natural. E, ao passar dos anos, né, embora tenha alterado a espécie, aqui, no Homo sapiens, por exemplo, ali na Idade dos Metais, a gente aprendeu a derreter metais e fazer armas com esses metais, né, então, o que surgiu lá no homo erectus, ele ainda é utilizado até hoje, o fogo está muito presente nas nossas vidas, né, então, esses, o conhecimento que esses outros, que essas outras espécies adquiriram ao longo da sua vida, é importante para o entendimento da concepção social do homem atual, ok? Aí, agora, galera, a gente vai falar sobre um pouco das relações, das principais relações que o homem tinha dentro dos principais períodos históricos aqui da sociedade, né, alguns impactos da sociedade moderna, da contemporânea, e depois a gente entra no trabalho e sociedade. Essa parte aqui da aula, ela é mais complexa, tá? Isso aqui é bem tranquilo, é mamão com açúcar, tá? Mas isso aqui, ele é muito maçante, tá? Ele é bem teórico, bem pesadão, então, a gente vai passar isso aqui bem rapidão para chegar no trabalho e sociedade, que daí a gente vai entrar lá em algumas teorias no trabalho e sociedade. Tem Weber, Durkheim e Marx que descrevem sobre as concepções de visão do trabalho, né? Só que a gente vai falar sobre só dois, tá? Então, vamos lá. Então, como a gente já falou, a relação da sociedade com a natureza, ela foi se alterando ao longo do desenvolvimento da sociedade. No início, né, nas sociedades primitivas, a relação era muito mais íntima e direta, né, então, eles produziam, inicialmente, eles caçavam e coletavam, posteriormente, houve o desenvolvimento de um hábito de plantio e de criação de animais, até chegar no que a gente tem hoje, como a produção de alimentos em campos, mas a gente não tem isso dentro da cidade, a gente tem cidades de concreto, sem, quase sem nada de ambiente natural, mas, mesmo assim, a gente tem uma relação dependente com a natureza. E a natureza, né, o meio ambiente, ele está presente em todas as atividades da nossa sociedade. Para produzir qualquer tipo de tecnologia, de produto, de químico, há uma matéria-prima que ela é oriunda do meio ambiente, seja água, seja um outro tipo de substância em árvore, em animais, a gente é dependente do meio ambiente, da natureza, tá? Há sociedades que têm relações mais íntimas com o meio ambiente, né, como os povos indígenas, e há atividades, e há sociedades que têm relações mais distantes do meio, com a natureza, mas, mesmo assim, elas têm uma relação, como, por exemplo, uma capital, Curitiba, né, a relação com a sociedade, ela é um pouco, um pouco mais indireta, como a vocês citaram, só que ela ainda é persistente, ela ainda existe, tá? E, além disso, a natureza, ela está associada a atividades de lazer, né, muitas pessoas que vivem em cidade, quando viajam, elas gostam de ir para lugares onde seja o oposto daquilo que elas estão habituadas, né, que, normalmente, é um parque, uma praia, algo que seja, que remeta a um turismo ecológico, a natureza, né, então, a natureza em si, ela está presente na gente, na nossa vida em qualquer atividade, ok? O paleolítico, galera, que é uma parte mais antiga dentro da pré-história, lá onde surgiam as pinturas rupestres, né, que foi o primeiro tipo de expressão artística que existiu, os homens aqui, né, os hominídeos, eles eram habituados ao, de forma nômade, o que que é, Leonardo, um hábito nômade? Eu estou num lugar, eu me alimento, eu caço, né, me abrigo por um tempo, pode ser o momento onde há uma tempestade, o momento onde há uma queda de temperatura, eu espero estabilizar e depois eu parto para outro lugar em busca de alimento, porque os alimentos, eles se esgotam, né? Ah, mas como assim, Leonardo, eu vivo há 25 anos na mesma cidade e até hoje os alimentos não se esgotaram? Porque não é você que caça, não é você que planta, se fosse, possivelmente já teria esgotado, né? Imagine uma cidade como São Paulo com 5 milhões, sei lá quantos milhões de habitantes tem em São Paulo agora, mas digamos que 5 milhões de habitantes e que todos eles dependessem de caçar e plantar o seu próprio alimento, mas uma galera aí não ia fazer, ia, o que que ia acontecer? Ia desenvolver uma sociedade capitalista, que as pessoas iam começar ou a trocar ou a vender o que elas produziam, né? E, na verdade, isso já aconteceu, né? No feudalismo, a meta de troca era o escambo, né? Eu produzia feijão, mas eu trocava com alguém que produzia arroz e assim eu tinha uma variedade de alimentos, eu não precisava produzir todos, mas digamos que isso não existiria, né? Então, algumas pessoas iam ter uma dificuldade a ter um hábito, uma disponibilidade de alimentos menor, então, ela teria que se deslocar até outra região em busca de alimento, tá? Era o que acontecia no Paleolítico. A idade do Paleolítico, galera, é conhecida como Pedra Lascada, idade da Pedra Lascada. Por quê? Porque, nesse momento, os hominídeos, eles começaram a desenvolver armas através de pedras, mas eles não esculpiam de uma forma, oh meu Deus, uma faca super bonitona como eu tenho hoje. Eles pegavam a pedra, normalmente, lascas de pedra, por isso não pedra lascada, tá? E eles só tentavam lapidar para ela ficar pontiaguda. Para quê? Gente, eles não caçavam no dente, né? Nem estrangulavam o bicho, ainda mais um bicho grande, como aqui eu tenho um cervo, ou aqui eu tenho um herbívoro grande. Eles não caçavam isso aqui no, só ali, no peito a peito, como um leão faz, né? Eles utilizavam objetos. Por quê? Porque a gente tem uma coisa que a maior parte dos outros animais não tem, que é esse tiozinho aqui, o polegar opositor. um carácter evolutivo muito importante para a gente, que a gente aprendeu da porrada, tá? Isso é muito importante. Eu estou falando, assim, meio da porrada, mas isso é muito importante, galera. Então, a gente só aprendeu a pegar as coisas, né? A gente só tem essa possibilidade por causa da oposição do nosso polegar em relação aos demais dedos da mão, tá? Alguns outros primatas, não, ninguém tem o polegar opositor, ele só tem o uso diferente no pé, tá? Mas isso, esses caracteres evolutivos, eles foram importantes para o desenvolvimento da sociedade, tá? Então, a gente, a gente caçava, a gente não, né? Os nossos, os outros hominídeos caçavam utilizando objetos, pedras, taca pedra no bicho, batia com, com algum tipo de, de tronco de árvore, fazia machadinhas, com pedras amarradas em pedaços de tronco, e assim, foram desenvolvendo as várias armas, só que, meu Deus, só que numa forma de lapidação menor do que considerado a pedra polida, que é a outra, o outro período da pré-história, tá? Deixa eu ver eles dividiam o trabalho para coletar frutas, raízes, sementes e outros tipos de produtos oriundos de plantas, né? Para complementar a sua dieta alimentar, né? Que eles não se alimentavam só de carne, tá? Só que, como eu disse a vocês, em um certo período de tempo, o alimento, ele poderia se esgotar, né? Ou mudava a estação de ano e a árvore não produzia, o animal entrava em período reprodutivo ou migrava, né? Então, o alimento, ele acabava se tornando escasso, e eles iam para outro lugar, porque eles não domesticaram animais e nem plantas. Beleza. Interessante daqui, galera, é que não havia uma sociedade formada ali, tá? Eram grupos, muitas vezes grupos aparentados, né? É o que se estima, né? Os estudos antropológicos e arqueológicos estimam que eram grupos normalmente aparentados, com esquema de alfas, tudo isso que tem na maior parte dos outros grupos, e só que eles tinham a divisão de trabalhos, eles sabiam o que cada um fazia ali, fulano de tal coletava isso, o outro fulano ia ajudar a caçar, o outro fulano ficava na caverna para cuidar, para evitar que vinha outro grupo e tomasse a caverna, e assim, sucessivamente, né? Então, havia uma 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 divisão do trabalho, né? E aí, a gente chega no neolítico, que também é conhecido pelo período da pedra polida. Por que pedra polida? Porque aqui, galera, os hominídeos dessa época, eles tiveram um domínio maior na lapidação das pedras, na formação das armas que eles utilizavam para caçar, para brigar entre outros grupos, tá? Porque não acha que foi sempre o mar de rosas, havia quebra-pau ali no meio, porque as pessoas tentavam tomar uma terra fértil, outras pessoas, as pessoas, os hominídeos, né? Tentavam tomar a terra de outros grupos estabelecidos, roubar os animais, roubar mulheres e etc. Então, havia isso. E as armas eram utilizadas tanto para caça quanto para defesa. Aí, aqui, sim, houve uma concepção de sociedade, eles se estabeleceram, eles se tornaram sedentários, né? Então, normalmente, eles se estabeleciam próximos de rios, foi o que aconteceu lá na Idade Antiga com a, o Egito e a Mesopotâmia, né? Por que que eles se estabelecem próximos de rios? Por causa da disponibilidade da dependência da água, né? Então, a maior parte das sociedades primitivas, os registros arqueológicos são bem próximos de águas, né? De corpos d'água, na verdade. Porque apresentavam terras férteis, apresentavam disponibilidade de água e era mais fácil de se viver do que andar quilômetros atrás para pegar água, né? Aí, aqui nós tínhamos uma divisão de trabalho, ela ainda persistia, havia essa questão de cada pessoa ela tem a função, porque era uma sociedade, digamos que um pouco mais complexa, se comparado ao grupo que era no Paleolítico, o processo de agricultura, né? O início da agricultura e da pecuária surgiu aqui, no Neolítico, a domesticação das plantas, né? A produção de plantas para o consumo, a domesticação dos animais, tanto animais, tanto animais que, para alimentação quanto animais para auxiliar no cuidado e, além disso, eles também caçavam, né? Eles não dependiam da caça para alimentação, mas eles ainda tinham esse tipo de hábito, só que, se comparado com os homínios do Paleolítico, era bem menor, né? a expressividade da caça, porque eles produziam ali o alimento. Além disso, eles tinham também hábitos de pesca, por isso que eles já aproveitavam e viviam próximos de ambientes da água, né? Ambientes da água, ambientes aquáticos aí, né? Os corpos da água. E, na Idade Antiga, galera, que são as primeiras sociedades, né, históricas, digamos assim, porque houve o registro histórico dos hábitos dessa sociedade, a formação de classes sociais, né? A formação, não, mas as classes sociais de forma explícitas, né? Como aqui no Egito, a concepção de faraó, os escravos e os servos, né? Então, aqui no Egito, eu trouxe o Egito para exemplificar, porque o Egito vocês estudam bastante, então ele é mais fácil de... Ah, tá. Ok, eu acho que eu já liberei. No Egito é mais fácil de entender, né, sobre as relações que se tinham. Aqui, ó, vocês conseguem perceber que os animais domesticados, além de servirem para alimentação, eles auxiliavam na... no... nas outras atividades que a sociedade egípcia desenvolvia, como, por exemplo, aqui, ó, no arado, para fazer o plantio depois, né? Mas para carregar alguns tipos de... de... de equipamentos, então, os animais, a domesticação dos animais, ela foi extremamente importante para o desenvolvimento da sociedade como um todo, além da agricultura, dos hábitos de pesca, mas o mais importante daqui é a questão das... das classes sociais que era extremamente delimitada, né? Se você nascesse escravo, você morreria escravo, né? Você não se tornaria um faraó. O faraó, ele vinha de uma família muito nobre, como vocês já estudaram, ele... ele era entendido como representante dos deuses aqui na Terra, lá no Egito, na verdade, aqui em Palutina, não. E... e... e nesse momento, a gente... a gente tinha... tinha os nobres que cuidavam das partes mais distantes do... do reinado do faraó, tinham as... os comerciantes, não era burguesia, galera, tá? Deixa eu... deixa eu pensar numa analogia aqui. Tá, não, não vou conseguir. Os comerciantes aqui no... no... no Egito, ele não é a burguesia que surgiu lá nas revoluções, tá? Eles eram apenas... eles realizavam escambo, era essa moeda de troca dessas sociedades, e isso até o... as sociedades feudais ali com o fim da monarquia, né? Era o... a moeda... não, o fim da monarquia, não, um pouco antes do fim da monarquia, é... é... então, eles realizavam as trocas, os comerciantes, eram só... eu trocava um produto por outro, tá? Era o chamado de escambo, não havia uma moeda, ninguém comprava, eles não tinham esse tipo de dinheiro para fazer essa... essa moeda de troca, tá? É... e havia as demais outras classes sociais. O Caio perguntou quem criou isso? Quem criou o quê? as classes sociais? Dentro da sociedade... Exato, exato. Não sei como que... quem criou, eu não sei, mas ela... ela se deu através do estabelecimento das relações sociais dentro de um grupo, né? Um grupo... um grupo que se vive junto, né, formando uma sociedade, sempre vai ter as pessoas mais influentes, as pessoas que talvez tenham até uma força maior, digamos assim, e que elas acabam impondo algum tipo de regra, né, desenvolvendo tipos de hábitos e culturas. Para a formação dessas... dessas classes sociais, isso levou milhares de anos para acontecer, né, não foi da noite para o dia que surgiu um faraó e um escravo. Isso foi ao passar do tempo que foi se estabelecendo essas relações sociais de desenvolvimento de classes, né, onde existia o faraó e existia os... a maior parte dos escravos lá que eram submissos ao faraó, né? Isso é que a gente pode associar com as classes sociais atuais, né? A gente não tem o faraó e ainda bem que não tem escravos, mas a gente tem uma pessoa que detém uma grande quantidade de dinheiro, né, que é dono dos meios de produção e a grande parcela da propriedade que é... é... daquele... daquela pessoa, né? Então, era mais ou menos isso que acontecia. O faraó vivia no bem bom enquanto os escravos lá morriam construindo as suas pirâmides, as suas esfinges, é... se alimentavam muito mal para que o faraó eles... é... ele tivesse uma vida boa. Por quê? Porque ele era é... um representante divino na Terra. Como que se construiu isso? Através da cultura, através da religião. Como vocês já sabem, os egípcios, eles eram politeístas, né, acreditavam em vários deuses. Como surgiu isso? Através de uma pessoa que, sei lá, acreditou nessa religião e foi passando de geração para geração até conquistar várias pessoas aí. Os primeiros rituais religiosos, eles já são descritos lá no paleolítico e no neolítico, mas a concepção de uma religião bem formada com vários tipos de deuses, com representações de deuses em si, é das sociedades históricas para frente, do Egito e da Mesopotâmia, tá? Exatamente, hoje em dia é empregador e empregado, hein? Mas, é, uma coisa bem interessante, galera, essas classes sociais, elas ainda não, elas não são nessa mesma configuração, mas elas ainda persistem, a gente ainda vive numa sociedade de classes, tá? Uma sociedade que divide por condição social, né? A classe, a classe mais baixa, ela tem menor poder aquisitivo, ela, ela, ela normalmente é proletariada, a classe média também, embora não há, acredite que não seja proletariado, ainda é proletariado, e a gente tem uma pequena parcela da população que detém a maior parte da riqueza, né? Isso é justo? Né? Aí vocês vão, vão responder pra si mesmo, se é justo ou não, mas a nossa sociedade, né? A gente vive uma sociedade num modo produtivo capitalista, e a conformação da sociedade é essa, né? Nessa, quase que essa pirâmide, né? A maior parte da população aqui embaixo, levando nas costas os demais. Aí as relações no século XVIII, galera, no século XVIII, o que que apareceu? Apareceu várias coisas, revolução francesa, iluminismo, mas ela apareceu a revolução industrial, que foi muito importante pro desenvolvimento da sociologia. Então, a revolução industrial, ela acabou mudando muito a relação que o homem tinha com a natureza, de uma forma brusca, assim. Imaginem que foi uma mudança praticamente da água pro vinho, né? Como diz o ditado popular. Por quê? Porque a sociedade, com a revolução industrial, né? Os processos de produção, eles já existiam antes da revolução industrial, só que eram manufaturados. Com a revolução industrial, esses processos, eles foram acelerados. Então, a exploração dos recursos naturais, ela foi muito mais intensa, do que se comparado com outros períodos históricos. E, nesse momento, houve impactos ambientais e impactos sociais, que, inclusive, esses impactos sociais desencadearam o estudo da sociedade que deu origem à sociologia, né? Aqui, por exemplo, uma foto de uma criança na revolução, no ápice da revolução industrial, crianças, idosos, pessoas doentes, grávidas, trabalhavam, tinham jornadas entre seis e dezenove horas por dia, as máquinas, elas poluíam muito o meio ambiente, olha, não sei se vocês estão conseguindo olhar, mas isso aqui, galera, é tudo madeira, é um camboio de madeira sendo trazida para o processo industrial, porque, embora, né, não fosse uma indústria que utilizasse a madeira como matéria-prima para produzir algo, os maquinários, eles utilizavam muita energia através ou de carvão ou de queima de madeira, né? Então, isso acabou gerando uma emissão de gases poluentes, assim, ó, de uma forma que antes nunca tinha sido realizada. Além da acumulação nos centros urbanos, o que acabou desencadeando aí ainda mais uma desigualdade social entre as pessoas, porque as pessoas acabavam se aglomerando nas regiões periféricas, onde ficavam as fábricas, né, porque as fábricas, elas sempre foram pensadas para a região periférica, por conta da poluição, não é interessante que tem uma fábrica no meio da cidade emitindo um monte de fumaça lá e os, as pessoas que, né, digamos assim, as pessoas de mais prestígio social, elas se sentiam muito incomodadas, elas se sentem incomodadas com a poluição. Então, as indústrias, elas foram basicamente pensadas para as regiões periféricas da cidade, e os grandes centros, né, mais desiguais das sociedades, elas foram construídas às margens dessas, dessas indústrias, tá? e aí ocorreu o que, qual que era o problema de ter essas, esse desenvolvimento, essa explosão dessa, dessa demografia, dessa, desse êxodo rural também, das pessoas terem saído da, do campo e terem ido para a cidade por causa da revolução industrial. Principalmente porque não tinham acesso a condições de saneamento básico, não comiam, não se alimentavam direito porque ganhavam muito pouco, geralmente era muito caro se viver numa cidade, por isso que as pessoas vivem no campo, porque elas poderiam produzir, então os impactos, eles foram gigantescos, galera, tá? Então, tanto ambientais, como vocês viram com a poluição e a degradação, quanto para, na sociedade como um todo. Deixa eu ver aqui, vocês saíram, peraí. Deixa eu ver. Eu não sei se isso aqui é pintura ou é fotografia. Talvez isso aqui possa, essa aqui seja uma pintura, mas essa aqui pode ser uma fotografia que represente um período posterior, mas eu não sei se foi fotografia ou é pintura. deixa eu ver, mas, a maior parte são representações, tá, galera? Deixa eu ver, ok. Entendeu? Separação do ser humano da natureza, né? Pergunta falando de bem, entendeu? Isso, olha, a Clara falou uma coisa muito legal, que nesse período o ser humano, ele acabou tendo uma separação da natureza e do meio ambiente, e isso realmente, porque o ser humano ele foi tratado apenas como uma peça do maquinário, ainda hoje é tratado, se vocês pensarem nos setores produtivos, nos setores de linha de produção, né, eles são tratados como um maquinário, né, tanto é que há vários problemas de saúde associados a esse tipo de atividade, né, a exploração ela é infinita. Isso, massa de manobra, perfeita colocação. e chegando nas relações da idade contemporânea, que é o que a gente vive atual, que é o ser humano, ele tem uma, a maior parte das pessoas, ela tem uma, uma distância maior, né, da natureza, mas mesmo assim ela é dependente. O ser humano, ele domou a natureza muito mais do que ele domou no Paleolítico, na questão de, de, alteração, modificação da natureza. Olhem pra esse, pra esse assentamento, ai meu Deus, pra esse assentamento aqui, lá em Dubai, que é uma ilha que eles fizeram em formato de palmeira, tá, isso aqui, gente, eu não sei se vocês sabem, mas não é natural, tá, isso aqui foi feito através de levaram muita areia do deserto aí, foram fazendo todo esse tipo de, cada florzinha dessa aqui foi feita pela mão humana, tá, não surgiu isso de forma natural. Construção de represas pra geração de energia elétrica, construção de diques, o plantio extensivo de soja, ou milho, ou qualquer tipo de monocultura, então tudo isso é uma relação com a natureza, só que é uma relação muito diferente do que a gente, do que os hominídeos exerciam, exerciam lá no paleolítico, né, mas mesmo assim o ser humano ele ainda tem uma relação estabelecida com a natureza, a sociedade ela tem uma relação estreita com a natureza, não tem perigo da água levar essa areia embora, então, a forma como eles fizeram, não é só areia que tem tipo de pedra, tem vários tipos de, é como se fosse numa construção de um prédio muito grande numa área de areia, onde a rocha ela é muito profunda, né, eles fazem como se fossem alicerces de concreto muito profundos pra sustentar essa, toda essa estrutura, porque querendo ou não isso é uma estrutura, né, é uma ilha artificial, mas ela é estruturada, tá, não, agora eu não sei como é feita a manutenção pra que o oceano não acabe, não acabe levando essa, essa areia. Mas se for em águas profundas, há uma quantidade de depósito de areia maior do que processo erosivo, tá, normalmente as regiões da costa, elas são áreas de depósito, né, então, aqui ela é bem próxima da costa, não tão próxima assim, né, isso aqui tem alguns quilômetros, mas ela não é uma região muito profunda, então não há uma turbulência de águas, não há uma turbulência de água gigantesca, tá. Não, é uma, exatamente, o pessoal inventa muita coisa, né, construir uma uma ilha em forma de coqueiro no deserto, só, na verdade, assim, construir Dubai, do jeito que é Dubai, no meio do deserto, já é um, sei lá, um avanço muito grande, né, porque lá tem o prédio, o prédio mais alto do mundo, gente, precisa, para sustentar aquilo, precisaria de uma formação rochosa muito, muito consistente, né, mas fazer o que? A gente está numa sociedade que é muito acelerada, né, que acha que pode dominar a natureza de qualquer forma, mas, enfim, né, e, e, essas, esses tipos de relações, principalmente as contemporâneas, Oi, professora. Ai, que susto, oi. Pode voltar rapidinho no slide anterior? Desculpa. Não, claro. E esse tipo de relação que é construída, né, de nada, na forma contemporânea, na sociedade contemporânea, ele acaba gerando impactos, que algumas vezes, eles são reversíveis, né, a gente consegue lidar com esses impactos, mas que, se for pensar a longo prazo, eles podem ser reversíveis se continuar sendo desenvolvidos da forma que são. Eu coloquei só quatro, três impactos, né, que, mas só que, esse, na verdade, três impactos não, coloquei três tipos de atividades que acabam gerando impactos dentro da, das sociedades, né, mas que existem, mas que existem vários tipos de, de, de impactos associados ao meio ambiente, tá? Posso passar, Thalia? Pode sim. Esses impactos, então, eles são atrelados à geração de resíduos, à emissão de combustível, de gases poluentes, às mudanças climáticas, porque elas, elas estão associadas a, a aumento da temperatura, né, por causa da emissão de poluentes. Então, todos esses impactos, eles acabam, é, prejudicando a sociedade de uma forma geral. Por quê? Porque a gente ainda depende do meio ambiente, para se alimentar, para tomar água, para desenvolver os nossos processos industriais, para tudo a gente depende do meio ambiente. Então, os impactos que degradam o meio ambiente, eles são muito negativos para, para, para a construção da sociedade, né, então eles têm que ser entendidos, e tem que, e a sociedade, ela tem que entender que ela ainda é dependente da, do meio ambiente. processo de industrialização. Eu coloquei três aqui, ó, dos principais tipos de impacto que eles geram, tá, a industrialização, ela iniciou, né, a massificação da industrialização, ela se iniciou lá na Revolução Industrial, né, antes disso era manufatura, havia impactos ambientais, havia, só que eram bem menores do que existiam hoje, né, e com o desenvolvimento das indústrias, houve muita poluição do ar por causa da emissão de gases tóxicos, mesmo hoje não tendo a utilização de combustíveis de origem animal, de origem vegetal, como a, o carvão, né, mas há muitos outros processos que, que eles são, eles geram gases poluentes, processos principalmente de, associados a, ai, me desqueci o nome do negócio, de produção de combustível, de produção de derretimento de qualquer tipo de substância, além disso, tem a geração de resíduos sólidos e líquidos, que resíduos sólidos acabam impactando o solo, as águas subterrâneas, e os resíduos líquidos impactam diretamente os rios, mares e lagos, e, é claro, sobre a exploração de recursos, né, que é a exploração massificada de recursos naturais. Quanto mais se aumenta a produção, mais há uma demanda por recurso natural, porque as matérias-primas, normalmente, a matéria-prima, ela vem, ela é natural, né, então ela vem, ela vem da natureza. Papel, lápis, toda a maior parte de carvão, tive aqui mais atrelo móveis, tudo isso depende da madeira, embora hoje em dia tenha plantio de madeiras específicas para extração, há ainda a questão da queima de áreas, de áreas naturais, há o desmatamento ilegal para extração madeireira, então há uma série de impactos que está associado ao desenvolvimento social contemporâneo, ok? Agricultura e a pecuária, galera, isso aí é claro, né, não há como discordar que há, é uma atividade essencial, né, a gente, a gente precisa comer, mas essas atividades, elas acabam gerando impacto se feito de forma insustentável, né, a agricultura em si, ela traz principalmente a compactação e empobrecimento do solo, né, porque você acaba plantando, 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 e normalmente são monoculturas, o soja, por exemplo, ele vai absorver um tipo de nutriente específico, um não, vários tipos, mas um grupo específico de nutrientes, e se você apenas plantar esse tipo de planta, ele vai acabar empobrecendo o solo desse tipo de nutriente e tornando a terra improdutiva futuramente, né, o que é muito diferente de uma área natural, de uma floresta, onde há vários tipos de árvores que usam determinados tipos de nutrientes do solo e que também elas acabam nutrindo o solo quando perdem folhas, quando perdem, quando perdem galhos, quando morrem, e uma série outros de fatores naturais, né, de relações ecológicas. Sim, nossa, não vi Sebastião Salgado ainda, Caio, se você quiser falar depois sobre, Ana, eu já explico sobre a agrofloresta, a Clara falou que é o caminho e realmente é o caminho, tá, mas eu já explico. E, como a Clara mencionou, monocultura, agrotóxico, semente, geneticamente modificada, tudo isso acaba impactando a biodiversidade, né, que é o que está atrelado ao desmatamento, né, desmatamento, principalmente, a perda de biodiversidade. Isso, se a gente pensar no equilíbrio do meio ambiente, isso é, é o pilar principal, né, você ter uma biodiversidade que controla, você ter animais que controlam as populações de herbívoros, que controlam o crescimento das plantas e assim sucessivamente. O meio ambiente não é um equilíbrio. Se você tira um desses fatores, vira uma bola de neve ali e tudo vai se descontrolar. É como se você pegasse um relógio, o meio ambiente não é um relógio, cheio de engrenagens, que todas elas são, se uma não é ligada diretamente com a outra, ela funciona em razão da outra. Se eu tirar uma engrenagem, vai parar, não vai funcionar. Tem que ter todas as engrenagens no tamanho certo, no lugar certo, tá? Ah, sim, é, tem alguns tipos de restauração de solos, inclusive, são agrônomos que fazem, tá? Que trabalham com a parte de biologia do solo, de micro-organismos do solo, de nutrição do solo, que acabam revitalizando os solos que passaram por processos improdutivos, ou em terras que naturalmente elas têm menor quantidade de nutrientes ou muito excesso de nutrientes, e assim sucessivamente. É aquilo de revisar o solo. Eu não entendi muito bem, Amanda, sobre aquilo de revisar o solo, mas enquanto você escreve, eu vou explicar a questão da agroecologia. Agroecologia, né, agroecologia, agrofloresta, deixa eu só pegar água, só um momento. Quem foi? Agrofloresta, deixa eu ver, peraí, peraí, quem perguntou agora, pulei tudo aqui, a Ana perguntou, agrofloresta, Ana, ela é um sistema produtivo onde envolve vários tipos de cultura, né, o que que é vários tipos de cultura? É você ter, cultivar vários tipos de plantas diferentes, no mesmo lugar, eu vou produzir banana, eu vou produzir milho, eu vou produzir, sei lá, trigo, outros tipos de cereais, outros tipos de frutas, isso vai me garantir uma necessidade menor de fertilizantes e agrotóxicos, porque o estabelecimento de pragas, eles vão ser menores, né, porque, numa monocultura, monocultura é um tipo de cultura, como o soja, por exemplo, eu planto em quilômetros apenas soja, a chance de uma, de um tipo de inseto se estabelecer lá, para consumir as folhas, a planta, é muito maior do que no sistema agroflorestal, onde vai ter vários tipos de insetos que vão polenizar as folhas, que podem fazer o controle desses insetos que predam a folha de outras árvores, o uso de fertilizantes vai ser bem menor, porque o solo, ele vai ser enriquecido com a própria matéria orgânica que é das plantas, e normalmente é um sistema associado à produção orgânica, né, porque, o que é produção orgânica? Produção orgânica é a produção que é independente de agrotóxicos e produtos químicos para auxiliar no crescimento das plantas, né, então ele é uma realidade viável e que representa o futuro da, boa parte do futuro da agronomia, né, só que o sistema agroflorestal, ele ainda tem alguns pontos que devem ser melhorados, a gente vai estudar sobre agrofloresta, a gente não, a gente ia estudar em biologia, mas a matéria vai ser mais pequena, então não vai dar tempo, mas ele tem alguns pontos que ainda precisam melhorar para atender a alta produção, produção, né, que infelizmente a gente vive numa sociedade capitalista, a nossa base produtiva vegetal é o soja, porque a gente exporta muito soja, né, o soja que a gente exporta, a gente não consome, né, porque a gente não, a única coisa do soja que a gente consome é o óleo, porque o resto a gente não come tofu, a gente não, não toma leite de soja, a gente não come nenhum produto à base de soja, né, a gente exporta porque tem um mercado externo que paga bem, né, e o agronegócio pensa em lucrar e não em alimentar a população, ok? Ah, é, é, eu digo a gente não come, não é, não faz parte da nossa dieta específica, né, como por exemplo arroz e feijão, ele está presente na maior, na maior parte da dieta dos brasileiros, né, e a China, por exemplo, o consumo de tofu é muito maior do que se comparado com qualquer outro lugar do mundo, né, então por isso que eles, que eles compram muito, né, deixa eu ver aqui uma lógica aqui. Isso, é, essa, é, claro, isso que você mencionou sobre a, a, o consórcio de plantas, ele é muito importante porque você acaba quebrando esse ciclo de monocultura, né, você acaba produzindo mais, né, plantas diferentes, até numa área extensa, né, que onde é produzido o soja, se você fazer o, aí eu esqueci, a rotatividade de plantio, né, plantar soja, depois plantar trigo, depois aveia, depois milho, depois feijão, depois arroz, não é feito isso, mas, digamos que poderia fazer isso, você vai, é, demandar menos agrotóxico, menos fertilizante, menos araterra, então, seria tão mais fácil, mas o Brasil pensa só no soja, porque dá dinheiro, tá, porque, é, porque vende pra fora, por isso que dá dinheiro, tá, o solo, ele fica mais fértil, na, no sentido de que, uma monocultura, ela, ela exige mais, ela extrai mais nutrientes do solo, né, e nutrientes específicos, com a ciclagem de, com a rotatividade, aliás, de tipos diferentes de plantas, não vai ter essa exploração do solo, e a reposição de nutrientes do solo, ela vai ser mais constante, do que, numa monocultura, então, por isso que o solo, ele acaba sendo mais fértil, tá, mas não que, ó meu Deus, ele vai desenvolver nutrientes nunca vistos pelo homem, tá, mas ele vai ter uma disponibilidade maior de nutrientes, se comparados a, você só plantar, soja, 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 milho, ah, legal, soja, 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 daqui 10 anos vai ter que vender pra fazer loteamento, porque não vai, não vai ter como produzir, ou você vai produzir e gastar metade do seu lucro em fertilizante. Tá, beleza. É, e a questão dos centros urbanos, que eu acabei já mencionando antes, que é a questão da aglomeração das pessoas, da falta de, de, de acesso a, ao saneamento básico, né, nas condições precárias de vida dessas pessoas, então, é, é, a formação de centros urbanos, não, não uma cidade nossa bonita, o centro de São Paulo, ou o centro de Curitiba, que é bonito, é histórico, né, tem uns prédiozinho bonito, são as aglomerações, onde há um maior acúmulo de pessoas, né, e nesses centros urbanos, há o que a gente está vendo aqui, ó, né, a aglomeração, a maior quantidade de emissão de gases, uma maior temperatura, em consequência da emissão de, de, de óxido de carbono, é, nas periferias desses centros urbanos, tem a população mais carente, que está aglomerada, e com baixas condições de, de vida, né, e todos esses fatores que a gente já falou, a, falou anteriormente, tá, galera, quanto à questão da relação da sociedade e natureza, essa primeira parte, vocês têm alguma dúvida? Nossa, eu passei um... Que daí a gente já começa na parte de trabalho e sociedade, que vai abranger, né, a gente já falou um pouquinho sobre trabalho, na divisão de trabalho, mas ele vai abranger, vai ser, vai, vai sair um pouquinho desse, desse foco que a gente estava sobre meio, ambiente e sociedade, tá? Então, beleza, se vocês tiverem, é, isso, é conteúdo, mas se eu, depois eu disponibilizo o slide, Caio, e se vocês tiverem alguma dúvida que eu possa auxiliar, vocês podem me procurar no WhatsApp também, sem problemas, tá? E hoje é só uma aula, tá? Tem mais umas cinco aulas de sociologia com bastante conteúdo, tá? Aí a gente entra em trabalho e sociedade, que o trabalho, ele, a questão da divisão do trabalho, o trabalho em si, dentro da sociedade, ele acompanha aí o desenvolvimento da sociedade desde o início, né? Até mesmo antes da conformação de sociedade, né, da formação apenas de grupos, já existia divisão de trabalhos, por exemplo, mas o que que é o trabalho? Segundo o conceito de vários dicionários e conceitos sociológicos, o trabalho, ele é uma ação humana sobre a natureza, uma prática produtiva com algum objetivo, um elemento fundamental para a configuração da existência humana. Esse último mais associado à questão sociológica, tá? Mas para vocês, galera, hoje tem outra aula? Não, eu não entendi, hoje não vai ter outra aula, vai acabar, vai ser só sociologia. Depois eu mando o grupo, Carolina, daí fica mais fácil para você... Ah, tá. Tá bom. Mas, enfim. O que que você perguntou, Ana? Meu, desculpa. Ai, tá, desculpa, Ana. Não, elas estão salvas no YouTube, a gente não exclui de lá. Todas as aulas, normalmente, no dia seguinte, a gente já coloca no YouTube. Aí, depois, lá no grupo tem o canal do Prevec, vocês podem acessar, e vai ter lá as aulas gravadas. Só quando acontece algum problema que não deu para gravar, que daí a aula não vai estar disponível. Mas, normalmente, até hoje, a gente conseguiu gravar todas. Acho que teve só uma que não foi gravada, o resto todas estão lá. Vai ficar lá para sempre, até o YouTube morrer. Mas, enfim. Para vocês, galera, o que que é trabalho? Alguém consegue me falar? Alguém quer falar o que que é trabalho? Nossa, difícil, hein? Mas, trabalho tem dois pontos de vista, assim, mas eu acredito que, nesse ponto que você esteja falando, trabalho, ele seja a forma de você produzir algum produto que possa trazer benefício ou não para a sociedade. Perfeito. Isso. E você produz em troca de, numa sociedade capitalista, né? Você produz em troca de alguma coisa, que, no nosso caso, é o salário. Basicamente, seria isso, numa sociedade capitalista. Mas, o trabalho, em toda, em toda a sua existência, ele é uma atividade que relaciona com a ação humana e a natureza, né? A gente tem, não vivia, os primitivos não viviam em sociedade capitalista, mas havia divisão do trabalho, né? Então, o trabalho, ele se modifica nas formas, nas formas específicas da sociedade. E o que o Caio mencionou sobre a produção é perfeito para uma sociedade capitalista. É isso. A gente produz algo que, supostamente, é bom para a sociedade, né? Talvez não vai ser bom para toda a sociedade, né? Porque vai ter pessoas que não vão aderir ao produto que é produzido, mas ela é em prol da sociedade. E você faz isso com a intenção de um retorno. Isso é o trabalho. Não, eu não sou anticapitalista, né? Já estão achando que eu sou aqui. Não. Eu só acho que há muita desigualdade social e a nossa sociedade, ela é mal estruturada, tá? Mas, enfim, uma outra hora a gente conversa sobre isso. E aí, beleza. O trabalho, galera, na forma conceitual dele, ele tem três pontos principais, que são os elementos. Que esses elementos, né, um teórico muito importante da sociologia, que foi o Karl Marx, ele entendeu como os meios de produção, né? O que que são os meios de produção? São os objetos e os próprios meios. Mas que diacho são isso? Os objetos, eles são o que realmente é o trabalho, o que o trabalho é realizado em cima dele. As matérias-primas, por exemplo. Um objeto de uma indústria que produz carne, qual que é o objeto de uma indústria que produz carne de boi, sei lá, produz, sei lá, picanha? Alguém fala aí, galera, qual que é o objeto de uma indústria que produz picanha? O boi. O boi, perfeito, né? Assim como o objeto para uma indústria que produz, sei lá, deixa eu pensar numa outra coisa, móveis é a madeira, né? É a matéria-prima que está associada ao processo produtivo, né? Os meios, ele é tudo aquilo que facilita esse processo de trabalho, que podem ser as máquinas utilizadas nesse processo, as ferramentas, ou as técnicas de realizar determinados tipos de coisa. Eu cozinho isso a 60 graus porque fica mais fácil e mais rápido, diferente de se eu cozinhar a ser 10 graus, né? Então, isso são os meios e o objeto, e os meios, eles formam os meios de produção. Por quê? Porque é o objeto, é o que é produzido e as formas de produzir. Então, isso são os meios de produção. Diferente de modo de produção, tá? Que é como que é realizado o trabalho em determinados tipos de sociedade, tá? Então, meios de produção. Carmarques fala muito sobre os meios de produção, né? O trabalhador detém os meios de produção, né? Então, por que que o trabalhador detém os meios de produção? Porque ele detém as ferramentas, as máquinas e as técnicas de realizar e a própria matéria-prima. É ele que produz. Embora o capitalista, né? É uma coisa muito interessante de entender. A gente, acho que aqui não tem nenhum capitalista, tem proletário, tá? O capitalista é quem detém o meio de produção, quem é dono do meio de produção numa sociedade capitalista, tá? A gente é proletariado, por quê? Porque a gente é povão, a gente trabalha, então a gente não detém, né? Não é dono do meio de produção, ok? Mas a gente tem o meio, a gente produz, ok? Então a gente não é capitalista, eu não sou capitalista, eu sou proletariado, tá? Beleza. Carmago já tinha mencionado isso em várias das obras deles, sobre os meios de produção, sobre os modos de produção, que inclusive isso aqui é muito importante, os diferentes modos de produção nas sociedades, e eles estão relacionados com a questão da divisão de trabalho. E a gente tem dois pontos. Primeiro, a divisão sexual do trabalho e a divisão social do trabalho. A divisão sexual do trabalho, galera, é aquela ideia de que há trabalhos de mulheres e trabalhos de homens, porque está atrelados às relações sociais de sexo, tá? De sexo biológico, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, as sociedades patriarcais, que é a maior parte das sociedades que existem no mundo, acreditam que o homem deva ter maior prestígio social, ocupar lugares de maior prestígio social na sociedade, né? Funções mais prestigiadas, como cargos de liderança, cargos políticos, enquanto a cabem a mulher, trabalhos domésticos, trabalhos, trabalhos de cuidar de filhos, e etc, né? Alguém falou que é errada. Não, não passou, Ana, eu já passo. A Ana falou que, com certeza, a divisão sexual ela é errada, tá? Só que isso ela é uma herança de todo o desenvolvimento social em uma sociedade patriarcal, tá? Isso vem sendo quebrado, tá? Hoje em dia não existe mais a ideia de que mulher nasceu para isso, homem nasceu para aquilo, as pessoas nasceram para o que elas quiserem, isso é uma concepção muito interessante de se aderir, tá? E uma coisa interessante para a gente analisar aqui, ó, sempre caem essas charges, tá? Infelizmente, o Kino morreu esse ano, tá? E a gente não vai ter mais uma falda, mas, essa ideia aqui é muito interessante. Uma falda vê uma mesa com uma pilha de roupa passada, uma casa limpa, né? A louça aqui, ó, lavada na pia e a mãe dela aqui lavando roupa. Aí ela pergunta, mamãe, o que você gostaria de ser se você vivesse, né? Isso é uma coisa que é muito interessante a gente se colocar para pensar, galera, porque muitas pessoas ainda partilham do pensamento de que a mulher, ela nasceu para fazer isso, né? Que cabe ao homem conceber a proteção e o sustento da família e a mulher a parte de cuidar dos filhos e a fazeres domésticos, né? Certeza, tudo culpa do patriarcado, né? É errado isso? Sim. Mas eu, Leonardo, eu posso apoiar o patriarcado? Eu, na verdade, eu não sei o que dizer se uma pessoa olhar para mim e perguntar isso, porque as ideias impostas no patriarcado, galera, são muito extremas na questão não só da divisão sexual do trabalho, mas numa forma geral da concepção social, né? E acaba quebrando muitas das barreiras que a gente vem, acaba quebrando, não, acaba levantando muitas das barreiras que a gente vem quebrando, né? E é claro que a gente tem que respeitar a pluralidade, meu Deus, pluralidade, pluralidade de ideias, só que há ideias que elas prejudicam a sociedade. E você acreditar numa sociedade em que a mulher não possa ter os mesmos direitos que os homens, é uma ideia que ela prejudica a sociedade, né? Então, não sei se é um bom caminho apoiar as ideias do patriarcado, porque as ideias do patriarcado, estão associadas ao machismo. E aí, né, uma coisa, um parênteses, vocês têm que entender, principalmente os homens, né, que a maior parte da, e mulheres que não gostam do feminismo, que o feminismo, ele não se contrapõe ao machismo. Isso, vocês têm que, se vocês pudessem aprender uma coisa apenas sobre o feminismo, é que ele não se contrapõe ao machismo. O que que isso quer dizer? O machismo, eles são todas as ideias que sustentam a supremacia do homem para a mulher, que a mulher é inferior ao homem. O feminismo, ele não é isso, tá? Ele não é a supremacia da mulher para a inferioridade do homem. Ele é a igualdade, apenas isso. se vocês puderem aprender só isso do feminismo, tá ótimo, tá? Mas, se vocês estiverem um pouquinho mais abertos, vocês podem aprender um pouquinho mais. É importante? Com certeza é importante, porque hoje em dia os movimentos sociais, principalmente vinculados à sociologia, eles são alvos importantíssimos de questões de vestibular, redação, que é uma fase incrível do vestibular. Então, vocês precisam saber. Leonardo, eu detesto o feminismo. Eu preciso aprender sobre? Sim, você precisa aprender sobre, porque o vestibular vai cobrar. E se você apresentar alguma ideia que acabe colocando em risco a questão dos direitos humanos, que é o caso do machismo, você zera e você não entra. Você não entra em qualquer universidade que se preze, não só na universidade pública, tá? Então, a gente vai ter uma aula específica sobre isso, mas as ideias do patriarcado, elas são machistas, elas defendem as pautas machistas, né? Que é a supremacia do homem e a inferioridade da mulher. É legal defender isso? Lógico que não, beleza? Eu não quis colocar aqui, eu coloquei, eu acho que eu escrevi a questão da sociedade patriarcal em algum momento aqui, mas eu não quis colocar a questão do machismo para não gerar mais problematizações desnecessárias, então eu resolvi falar sobre isso, ok? Deixa eu ver. Beleza. E o que a gente precisa entender a respeito da divisão sexual do trabalho? O que ela traz de ruim além disso que eu já falei para a sociedade? A opressão em decorrência do gênero, assédios relacionados ao homem para a mulher, em trabalhos principalmente, deixa eu ver, menor prestígio profissional, deixa eu ver não, estou relembrando aqui, a questão de diferenças, discrepâncias entre salários de homens e mulheres na mesma função, com a mesma formação, e entre vários outros tipos de impactos que a divisão sexual do trabalho, ela traz. Não, licença, tem bastante gente no chat confuso com feminismo falando que feminismo é o contrário de machismo e pessoas perguntando sobre isso, poderia repetir, por favor, a explicação? Ah, tá, ok. Quando se diz uma coisa é contrária, pensem no claro, tá, o claro. O oposto disso é o escuro. O machismo, a ideia dele é que o homem ele é superior à mulher. Se eu dizer que o feminismo ele se contrapõe do machismo, né, ele seria equivalente, só que com ideias opostas. A ideia oposta a isso seria que a mulher seria superior ao homem. E não é essa a pauta feminista. A pauta feminista é que homens e mulheres eles não, não há diferença nenhuma na questão de gênero. Pode ter diferença porque um estudou mais, o outro é uma, tem classe social diferente, isso é coisa clara, mas diferenças entre gêneros não existe. Na questão de seleção de empregos, na, para, estamos falando de trabalho, né, para ganho de salários. Então, um homem não pode ganhar a mais que uma mulher, né, na mesma função, com a mesma formação, apenas por ser homem, que é a nossa realidade. Isso não pode acontecer. As pautas feministas, né, há muitas pautas, mas a principal é que não há diferença por gênero. O gênero, ele não pode ser um fator decisivo nas questões sociais. É isso. e quando se diz que ele não se contrapõe ao machismo, é porque ele não é o oposto do machismo, tá? É basicamente isso. Deixa eu ver. Não, estavam falando do feminismo e não do feminismo, é por isso que rolou uma confusãozinha, mas foi a minha explicação. Ah, tá. Não, é, tem algumas questões, mas eu não me sinto apto para entrar na diferenciação de femismo, mas eu acho que não é interessante a gente se apegar agora também, porque não é o foco da aula e é uma discussão que gera muito debate, tá? Mas o que vocês precisam entender é que o feminismo, ele não é o oposto de machismo. Se eu dizer que feminismo é o oposto de machismo, eu não entendi o feminismo, tá? E essa ideia de que as pessoas acharem que o feminismo ele é o oposto do machismo, ele é a superioridade da mulher para o homem, é uma ideia de que as pessoas usam para ilegitimar o feminismo, tá? E não é uma ideia correta, ok? Mas, enfim, quando tiver movimentos sociais, a gente vai discutir bem certinho e tentar sanar todas essas essas dúvidas, ok? E aí a gente chega na questão da divisão social do trabalho, que é uma das formas corretas, corretas, mas é uma das formas que não, acabam não gerando exclusões, digamos assim, ou processos mais opressivos, né? Aqui em Marques a gente tem a questão da opressão, né? Do empregador para o empregado, mas em questão de gênero não há esse tipo de opressão, né? Que é a divisão social do trabalho, que isso existe em toda a sociedade, né? A sociedade ela divide o trabalho por questões sociais, né? Porque nas sociedades, como a gente viu na aula passada, há uma interdependência, o que é isso? Um ser humano depende de outro, eu dependo do que a outra pessoa faz, a outra pessoa depende do que eu faço e assim sucessivamente. E essa divisão do trabalho, ela é relacionada à questão da organização das atividades e da divisão do ambiente de trabalho, né? Para otimizar o processo produtivo, tornar mais dinâmico, acelerar também o processo produtivo e pensem, né? Vamos tomar como exemplo uma linha de produção. Só um pouquinho que eu ouvi te xingando. Ah, tá, achei que era alguém, é que eu ouvi um xingamento aqui no chat, eu achei que fosse vocês se xingando, mas enfim, tá, não se xinguem, tá? Mas enfim, voltando aqui, se vocês pensarem numa linha de produção, há uma divisão do trabalho onde uma pessoa ela faz uma coisa e é uma cadeia produtiva, né? Por quê? Porque é otimizar o trabalho. Entra aquela questão do fordismo, né? Vocês devem se recordar que uma vez uma pessoa, ela começava a produzir um carro e ela mesma terminava de produzir o carro, só que isso demorava muito tempo, isso é um exemplo, tá, gente? E aí o que que foi a proposta? De fazerem o desenvolvimento do trabalho numa linha produtiva, onde uma pessoa ela apertava um parafuso, a outra pessoa colocava uma roda, e isso ia ser mais rápido, o processo produtivo, ele era mais acelerado, a produção era mais otimizada, né? Então a organização, a divisão social do trabalho, ela propiciou todos esses fatores, né, para dinamizar o processo produtivo. Aí como divisão social do trabalho, a gente tem três, né, tem três ideias que é a de Marx, a de Dukai e a de Weber, só que a de Weber, galera, eu não coloquei aqui porque ele atrela a divisão social do trabalho à religião, tá? E a religião, é, é, e a religião, ela, a religião que é utilizada por Dukai, ou é catolicismo, ou é, ou é protestante, tá? E aí eu, muitos professores acabam não utilizando a questão da divisão social atrelada à religião, então eu resolvi seguir essa mesma linha, só trazer Marx e Dukai, ok? É, então beleza. A diferença bem grande entre Marx e Dukai, é, Dukai, ele defende que a divisão social do trabalho, ela, ela gera uma coesão social, né, a gente vai ver um pouco, daqui a pouquinho, no próximo slide, o que que seria a divisão social do trabalho para Dukai. Marx, ele já defende o conflito de classes, né, e eu, particularmente, eu acredito que realmente haja um conflito de classes na divisão social do trabalho, porque uma pessoa, ela está lá, né, é dona da indústria, enquanto as outras mil, elas estão ali, ó, batalhando, produzindo, gerando lucro para essa outra pessoa, né, e nessa vertente de pensamento de Marx, é entendida a sociologia enquanto luta, né, uma sociologia crítica. Na Dukai, ele é mais take it easy, né, ele é mais paz e amor, então a sociologia vista por Dukai, ela é mais harmônica, tá, mas a gente vai ver um pouquinho mais específico sobre cada um deles, tá, é, Dukai, então, ele imagina que, imagina não, né, ele descreveu que a relação, a divisão do trabalho, ela é pensada, ela é dada a partir da interação social, né, que a interação social, como a gente viu na aula passada, ela está dentro de uma organização bem maior, que é a sociedade, tá, e a sociedade, segundo Dukai, ela só se mantém por conta do, do grau que existe entre os membros, o grau de consenso, né, o grau de coesão que há entre essa sociedade. E, relacionado a esses consensos, ele pontuou dois tipos de consensos, né, que no caso são solidariedades, a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica, ela é pensada em sociedades que são primitivas, né, em tribos, aldeias, clãs ou agrupamentos sociais menores, né, que nesses casos, os membros, eles vão compartilhar os mesmos valores sociais, crenças religiosas, as formas de organização, e o trabalho, ele vai ser só para suprir as necessidades do grupo como um todo. ele não vai realizar um trabalho para suprir as necessidades do grupo lá de fora, para vender, ele não vai produzir para vender lá para outro lugar, ok? É o que acontece nas tribos indígenas, né, eles só produzem, vocês estão falando muito no chat, eu não estou conseguindo acompanhar, tá? Se alguém fez alguma pergunta, só bota aqui para baixo, ok? Mas, enfim, então ele acaba defendendo que, não, mentira, o meu raciocín era, nas tribos indígenas, isso é muito presente, principalmente nas tribos mais isoladas, né, elas produzem, né, elas têm uma conformação sexual, social, e uma divisão do trabalho composta, segundo a visão de Durkheim, uma solidariedade mecânica, porque o trabalho é só para suprir as necessidades do grupo, ok? E aí tem a solidariedade orgânica, que aí ela é pensada para uma sociedade mais complexa como a nossa, né, e uma sociedade moderna, que os indivíduos, né, mesmo sendo do mesmo país, algumas vezes eles não vão partilhar dos mesmos valores sociais, não vão partilhar das mesmas crenças religiosas, das mesmas formas de organização e outros tipos de aspectos, né, há uma pluralidade maior dentro de uma sociedade mais complexa, né, pensar no Brasil, por exemplo, Brasil é laico, tá, há uma pluralidade maior na questão religiosa, então eu não posso entender o Brasil como um todo como uma sociedade mecânica, né, e aí o Brasil, ele exporta, ele vende, ele compra de fora, então ele não trabalha apenas para suprir as suas necessidades, então a nossa conformação, segundo o Burkai, né, da sociedade brasileira, é uma solidariedade orgânica, ok? Então, aqui na solidariedade orgânica, a divisão do trabalho, ela é mais evidente, né, e ela aumenta o grau de interdependência dos indivíduos, por quê? Porque nem todos os indivíduos produzem a mesma coisa, alguns indivíduos produzem X, outros indivíduos produzem Y, e o indivíduo que produz X, ele pode precisar do Y, o indivíduo que produz Y, pode precisar do produto X, e assim sucessivamente, né, então a interdependência, ela é maior, né, a interdependência, o que é interdependência, galera? É uma dependência entre as pessoas, tá, do Urkai mudido, mas enfim, então beleza, aí nesse caso aqui, ó, é interessante ressaltar que a coesão social, né, ele é gerido a partir de direitos, de regras e de leis que regem aquela sociedade, né, o que é diferente da da solidariedade mecânica que os valores e as crenças, elas acabam sendo responsáveis pela coesão social, tá? Você tem que entender, eu tô vendo que vocês estão discordando a respeito de teóricos, nem sempre um teórico ele está totalmente errado e nem sempre ele está totalmente certo, muitas, muitas das vezes, as concepções, elas acabam sendo complementares umas às outras, então é bem interessante, por isso que é importante a gente lê-las, né, a gente saber, eu poderia chegar aqui só falar sobre a divisão do trabalho segundo Marx e esquecer de Durkheim, mas algumas questões de Durkheim, elas ainda são presentes, mas outras questões de Durkheim, elas não representam a sociedade atual, assim como algumas questões relacionadas a Marx, elas estão presentes na sociedade, na sociedade atual, outras, nem tanto. E a gente chega, então, numa parte que é a mesma visão, só que de acordo com as teorias criadas por Karl Marx, né, esqueci de falar, Durkheim, ele era francês, tá, Marx é alemão. Embora ele fosse da mesma área, eles discordavam de algumas coisas, né, como, por exemplo, isso, né, a questão da divisão do trabalho. Marx, o que antes, o, lá em Durkheim, a interação social, ela determinava, ai, meu Deus, o trabalho era envolvido na interação social. Aqui, as relações sociais, elas vão determinar, vão ser determinadas a partir do trabalho, né, que é entre, que é entre a relação, que é a relação entre a produção e as mercadorias produzidas, tá. Isso aí entra tanto nas sociedades primitivas, nas sociedades que são em conformação de tribos, até as sociedades capitalistas, que é o modelo que a gente vive hoje, né. Segundo Marx, então, a sociedade, a divisão do trabalho, ela existe, ela é dividida entre duas, né, o trabalho manual e o trabalho intelectual, tá. Isso foi a partir da questão, do desenvolvimento da indústria nas sociedades capitalistas, tá. Então, no trabalho intelectual, a gente tem trabalhadores técnicos, científicos, que acabam organizando o sistema produtivo, né, e eles têm, sob eles, a submissão de operários, né, que são submissos tanto aos trabalhadores que normalmente têm mais prestígio, digamos que eles tenham conhecimento, por isso, técnicos científicos, e ao dono da fábrica, né, que detém o, que detém não, que é dono do meio produtivo. E, além disso, tem o trabalho manual, que aí entra a questão do proletário e a relação entre o proletário e o dono da propriedade, né, que é uma relação bem desigual, né, que aqui nós temos o trabalhador produz, gera lucro, né, só que ele recebe apenas uma partezinha que vem do, do, do lucro do dono da fábrica, né, então é a questão da mais-valia que a gente vai ver, vai ver daqui a pouquinho, né, que foi, foi uma, um conceito proposto por, por Marx também, tá, e nisso, a questão de trabalho intelectual, trabalho manual, embora sejam, representem proletariados, a relação, né, dos trabalhadores manuais, eles são submissos aos trabalhadores que fazem parte da, da classe de trabalhos intelectuais. E nisso, né, atrelado a isso, Marx acabou avaliando alguns tipos de modos de produção, né, o que que é o modo de produção? Que é o conjunto das relações que os seres vivos têm na produção das mercadorias. As mercadorias, galera, é tudo o que tem, tudo que é, faz parte da sobrevivência, tá, então não pensem que a mercadoria, ela é só, ela é só o que é produzido na indústria, o que é vendido, tá, por exemplo, Marx identificou um modo produtivo chamado modo produtivo primitivo, tá, que não existia indústria nessa época. Tá, e a gente vai falar sobre cada um deles. Rapidamente, porque dia 10 e 17, pela madrugada. então, deixa eu, peraí, voltei aqui, e nesse, nessa questão dos modos de produção, né, alguns grupos, como os hominídeos, que viviam na idade primitiva, ou qualquer tipo de, ou qualquer outro tipo de sociedade que viva, eles acabam criando uma hierarquia dentro desse modo de produção, de produção, né, então, beleza. Ai, cacete, eu odeio isso. Gente, deixa eu ver, se vocês perguntaram alguma coisa, Ah, mas Thalias, a internet ficou instável, mas a aula fica gravada, tá, então, se você perder alguma coisinha, depois você pode, você pode reiterar ali na, 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 ah, Thalias saiu? Ok, tá. Ah, ah, tá, deixa eu pegar a chamada, então, aproveitar enquanto isso. Aqui. Presença, tá aí, só preenche, ó. Não sei se vocês estão vendo minha, minha, minha apresentação. Ok, é que eu tinha saído ali, mas enfim, o, então, o primeiro modo que o Marx identificou foi o modo de produção primitivo, né, que ele foi desenvolvido lá na pré-história, quando o ser humano, ele ainda não produzia o próprio alimento, né, a conformação nômade, como a gente já tinha comentado antes. eles caçavam, pescavam, colhiam e acabavam dividindo os alimentos entre os membros que compunham o seu grupo, tá. Esse modo, ele não incluía nenhum tipo de opressão entre classe pobre e as classes mais poderosas como há no modo produtivo capitalista, tá, a gente já vai entender a questão da opressão, porque não havia muito a ideia de classes sociais nesse tipo de, de, de sociedade, né, a partir disso, né, com o desenvolvimento da agricultura, os homens, os hominídeos, né, de forma geral, começaram a ter uma noção maior da questão de território, né, foi aí que se tornaram sedentárias, e nesse, nesse momento, né, embora existisse a questão de divisão de trabalho, aqui, a divisão de trabalho, ela foi mais explícita, maior, né, onde uns plantavam, outros trabalhavam, é, para triturar nas moendas, na construção de casas, outros pescavam, outros, é, cuidavam da, da, da segurança para defender as terras, porque a gente, é, a gente não, tinham outras pessoas que queriam usar aquela terra, então, as relações sociais, elas foram dando o início, né, elas foram iniciando o seu desenvolvimento aqui, né, e aí foi, surgiu também a questão dos primeiros, não exércitos, mas os primeiros guerreiros, né, porque eram as pessoas que cuidavam das, das, das terras, né, e com essa nova estrutura que ia se formando, iam surgindo as classes sociais, né, os primórdios das classes sociais, né, incluindo a exploração, né, de mão do homem para o homem, onde tinha uma pessoa, né, mesmo num grupo onde não tinha uma classe social bem definida, existia alguém que tinha maior prestígio e que acabava, né, iniciando um processo, iniciando um processo de opressão, né, a luta entre as tribos, né, elas acabaram desenvolvendo maiores processos de opressão de uma classe para outra, né, a submissão e, geralmente, nessas lutas, quem perdia se tornava escravo, né, o que acabava aumentando a noção entre classe superior e classe inferior, mesmo que eles não se identificassem como classe superior. Os, é, Caio, deixa eu ver, não foi, isso aí foi tudo que Marx definiu, essa, Marx definiu essas seis, só que, essas concepções, né, de, ah, uns trabalhavam, são estudos antropológicos que estão associados ao trabalho dele, mas ele não definiu isso, ele usou esses estudos para, é, descrever os modos produtivos, tá, mas não foi ele que disse que os homens lutavam, criavam exércitos, dividiam o trabalho, tá, já haviam estudos, é, antropológicos, havia ou não, estavam desenvolvendo estudos, ok, é, então, beleza, essa nova forma de organizar, galera, é, ela foi se desenvolvendo ali, lembrem que é primitivo, antigo, então, ele é um período de tempo muito grande, a gente começou lá nos homens e a gente vai, vai, é, desmembrando, é, isso, é, esse tipo de, de, de desenvolvimento de classes sociais, possibilitou a, a, o surgimento de uma figura de um rei, de um imperador, né, que acabava exercendo um poder absoluto, é, e mais para frente aí, esse poder foi, embasado através da legitimação de uma graça divina, né, que era a questão da ligação entre o Estado e a religião, que lá nas revoluções isso se quebrou, né, com o fim da monarquia, o Estado se separou das religiões, mas no início a gente ainda tinha muito a religião presente lá, o clero, né, que tinha bastante prestígio social, né, E aí nós temos, depois disso, o desenvolvimento do próximo, do próximo modo produtivo, que é o asiático, né, o modo produtivo produtivo asiático, galera, não é apenas o da China ou de quem tem o olho puxado, asiático, ele abrange aí, toda a, aos povos da idade antiga, tá, da antiguidade, que eram os primeiros estados que surgiram na, tanto na Ásia Ocidental, quanto na Índia, no Egito, na Mesopotâmia, aqui a gente tinha agricultura, né, era a base da economia, e a agricultura, ela era praticada por comunidades de japoneses, que eles, eles eram presos a essa terra, né, eles não podiam abandonar o local de trabalho e acabavam submetidos a um regime de trabalho que, por vezes, era compulsório, né, controlado, e esses camponeses, eles tinham acesso a uma coletividade, né, de viver num grupo social dessas terras, e eles pertenciam a essa terra e eles tinham o direito e o dever de cultivar as terras, né, só que não era, pensem num dever e o direito, não assim como, ó meu Deus, é facultativo, mas é um direito porque se eles saíssem da terra, se eles abandonassem a terra, eles não tinham onde morar, não tinham o que comer, então, eles eram mais obrigados do que tinham vontade de produzir naquela terra, e pra quem queria, pra o detentor daquela, ou o imperador ou pro rei, né, aí a gente tem o sistema, deixa eu ver, acho que eu pulei um, não pulei, é primitivo, asiático, e agora, agora escravista, e aí a gente tem o escravista, né, que eles, embora a gente tenha ali, eu falei, ah meu Deus, as tribos que lutavam e perdiam, elas se tornavam escravas, mas o modo produtivo escravista, ele foi na Grécia clássica, né, e depois em Roma, porque Roma acabou dominando e se apropriando de muita coisa da cultura grega, tá, e ele foi um modo, basicamente, um modo produtivo de todo o Império Romano, que dominou em boa parte da história, né, aqui, lá na Grécia e na, em Roma, a gente tem o surgimento da propriedade privada, né, que, tinha uns parentes do chefe dos clãs aí, que ficaram, ficavam com as melhores terras, né, nos processos de conquistas, e, e daí, foi aí que surgiu a propriedade privada, né, e nessa propriedade privada, eles produziam, e, e nisso, ia aumentando as famílias nobres, né, porque quanto mais dinheiro, mais poder aquisitivo a pessoa tinha, mais nobre ela se tornava, e, e quanto mais nobre ela se tornava, mais terra, e mais gente para trabalhar nessa terra, ela precisava, é, e, e esse problema, galera, ele foi resolvido através das guerras e das conquistas que o Império Romano realizava, eles guerreavam com povos vizinhos, com povos menores, e, e as terras que eram conquistadas, elas eram repartidas entre esses nobres, e os povos que eram derrotados, eles eram escravizados, além disso, é, e esses escravos, eles, produziam, produziam, e eram propriedades do senhor dessas terras, né, além disso, outro cidadão, outro modo de se tornar escravo nesse momento, era uma pessoa que, é, acabava devendo, né, era um cidadão estrangeiro que acabava devendo para alguém, né, para um nobre, e ele acabava, é, não podia pagar, e ele acabava tendo que trabalhar para pagar essa dívida, só que ele nunca mais ia sair disso, ele se tornava um escravo praticamente sem fim, ainda não, ainda não é um sistema feudal, o sistema feudal, ele é o próximo, tá, Thalia? É, sim, parece os bancos, muito parecido com os bancos, Caio, mas o sistema feudal, ele tem um pouco de diferença entre a questão escravista, no sistema feudal, não tinha escravo, tinham os servos, né, é, por quê? Embora eles trabalhassem sobre um regime quase escravista, eles, não, eles não eram tomados de outro lugar como era na Grécia e Roma antiga, tá, é, e aqui ainda, é, o trabalho, na sociedade, no modo produtivo escravista, o trabalho, ele passou a ser exclusividade dos escravos e dos pequenos camponeses que tinham, lá, os parentes mais distantes dos nobres ganhavam as terras mais ruinzinhas e eles acabavam produzindo, porque eles não tinham acesso a escravos, né, é, e nesse momento, e aqui, né, nesse tipo, nesse modo produtivo, fica extremamente evidência a importância que, é, não necessariamente a importância, né, mas como o trabalho escravo, ele, ele foi, é, importante para o desenvolvimento dessas sociedades, era um trabalho, o trabalho escravo, ele é, ele foi, foi bom, ele era o melhor estilo de trabalho, lógico que não, né, galera, imagina, você está lá de boas na tua cidade, porque, ó, um povo veio conquistar, você acaba se tornando escravo, é lógico que isso é, fere todos os direitos da humanidade, isso hoje em dia, é, é hediondo, mas na época, o Império Romano, ele cresceu dessa forma, né, então para a sociedade romana, o trabalho escravo, né, a exclusividade do trabalho para os escravos, ela foi o que sustentou toda a sociedade romana, né, na época era correto, correto não era, mas era o que era para a época, né, era o que, infelizmente, os, as pessoas, os nobres, né, que comandavam a Roma, era o que eles decidiam e era isso, sabe, não existia essa questão de, ah, vamos votar para ver o que é melhor, ah não, vamos pagar as pessoas para trabalhar, não existia isso, tá, então, então, esse tipo, não, talvez não fosse correto, talvez não, não era correto, mas era o que tinha para a época, né, para vocês terem uma ideia, galera, Atena, acho que foi Atenas, teve uma época que ela chegou a ter, assim, 20 mil cidadãos, de 20 mil, cerca de 10 mil eram estrangeiros, e outros 10 mil eram, eram nobres, pessoas da realeza, e outras, outras, outras classes sociais, que não eram camponeses, e uma cerca, assim, de 400 a 500 mil escravos, tá, então, assim, inclusive, eles não eram cidadãos, eles não eram considerados cidadãos, tá, eles eram escravos, e ponto final, tá, então, aí que reitera que é um método meio, assim, meio ruimzinho, tá, e aí entra o feudalismo, né, que é um pouco diferente, que ele foi uma, o feudalismo, ele foi um modo de organização social e político, que ele perdurou bastante, aí, até o surgimento das sociedades socialistas e capitalistas, o modo econômico era o feudalismo, tá, e ele era baseado em relação aos servos, né, na verdade, servos contratuais, né, que eram relações onde os servos tinham direito a viver na terra, só que eles tinham que produzir para uma pessoa que tinha o poder daquela terra, né, as origens do feudalismo, galera, ele surge lá no, quando o Império Romano ele começa a desmoronar, tá, então, o Império Romano ele não era feudal, tá, ele era escravista, e ele acaba predominando em toda a Europa, né, na boa parte da Idade Média até ali o início das revoluções, da quebra das monarquias, né, que, querendo ou não, em algumas monarquias, em várias monarquias, o estilo econômico era feudalismo, né, e e aí a gente tem o feudalismo, os camponeses, eles acabavam cuidando da agropecuária, tanto dos animais quanto da da agricultura dos senhores feudais, que era quem eram, que era o dono das terras, né, e em troca eles recebiam o direito a uma porcentagem mais pequena da terra para produzir algo para eles, né, para comer, para trocar com outros, com outros servos, para ter uma diversidade alimentar, e além disso eles ganhavam proteção contra ataques de bárbaros, né, por quê? Porque os senhores feudais eles tinham o, eles tinham guerreiros, eles tinham os vassalos, que eram os representantes de, digamos assim, né, o senhor feudal no Brasil, cada governador seria um vassalo de um senhor feudal, né, de um não, do senhor feudal, que é uma pessoa que cuida de uma parte da terra, dentro, né, dessa área determinada por um vassalo, tem os vários servos que produzem e são submissos ao vassalo e ao senhor feudal da mesma forma, né, e era isso, né, e aí quando os servos eles acabavam tendo que ir para passar de um lugar para o outro, de uma terra para a outra, além de produzir, eles tinham que pagar pedágio, né, então você não podia andar para lá e para cá como a gente anda hoje, né, claro que tem pedágio, a gente pode ir para lá, né, tem pedágio na concessão de algumas vias, mas não é a mesma coisa, galera, é um pedágio assim, ou você paga ou você morre, né, você botou o pé aqui, te dou tiro, era mais ou menos assim, né, a não ser, eles só não pagavam pedágio quando eles estavam se deslocando para cuidar das terras do senhor feudal, tá, o socialismo, galera, aí, beleza, o modo produtivo comunista ou socialista, ele, onde não há, os meios, não há iniciativa privada, os meios de produção, eles são públicos ou são coletivos, que é basicamente a mesma coisa, tá, e a finalidade de uma sociedade socialista, né, de um modo produtivo socialista, segundo o Karl Marx, é apenas satisfação completa das necessidades materiais e culturais dos cidadãos, que é o quê? Emprego, habitação, acesso à educação, saúde, cultura, todas essas coisas básicas, tá, é, isso, você, o Karl enfatizou proteção que era contra os, lá no, no senhor feudal, né, mas ele acabava tendo que ter proteção até mesmo do próprio senhor feudal, mas, enfim, o social, aí o socialismo, ele é bem basicão, ele é isso mesmo, e a gente entra no capitalista, galera, que é o que a gente vive hoje, né, que é um sistema econômico em que os meios de produção e distribuição, eles são, pertencem à propriedade privada e tem fins lucrativos, né, alguém lucra, quem? Quem é dono do meio de produção, tá, e a decisão sobre oferta, demanda, preço, distribuição dessas mercadorias, investimento, ela não é feita pelo governo numa sociedade capitalista, e os lucros, eles também não são distribuídos para a população, eles são distribuídos para os proprietários que acabam investindo nessas empresas, e aí quem trabalha recebe salários que são pagos aos trabalhadores pelas empresas que os, que esses donos de empresa acabam recebendo. O capitalismo, ele é dominante no mundo ocidental desde o feudalismo, o fim do feudalismo, tá, caiu lá o feudalismo nas revoluções, surgiu ali o capitalismo, tá, e perdura até hoje. É o melhor, não sei, né, galera, vários tipos de teóricos utilizavam, o termo capitalismo, ele foi usado e criado tanto por Marx, quanto por Angels, deixa eu ver qual mais, ai meu Deus, como é que é o nome do homem lá? Ai gente, eu esqueci o nome do homem, o pai do, a Ketlin deve saber, ou Adam, ah, não lembro agora, mas tem um teórico que ele foi, ele é um dos principais teóricos do capitalismo, e, só que eu não lembro o nome dele agora, ah, Smith, tá aqui, Adam Smith, é, eu acho que eu coloquei aqui, não, mas enfim, e Adam Smith, ele foi um dos principais teóricos que consolidou o capitalismo, né, e o capitalismo, ele é o modo econômico que a gente vive, na sociedade, e toda a sociedade tanto contemporânea, hoje em dia, na verdade, tem alguns regimes comunistas e socialistas, mas a maior parte é o modo produtivo capitalista, tá? E, beleza, aí, associado ao modo produtivo capitalista, né, tem a mais-valia que foi um conceito defendido por Marx, que é o último tema da nossa aula, que a mais-valia, galera, ela é, como diz o nosso slide, ela é a diferença entre tudo que é produzido e o valor que é pago aos trabalhadores, vamos ler a charge aqui, ó, né, um trabalhador e dois, dois caras de terno aqui, primeiro, o que disse a esse homem que trabalhasse mais depressa? Quanto lhe paga? 20 reais por dia. Aonde vai e busca o dinheiro para lhe pagar? Vendo a mercadoria. E quem faz a mercadoria? Ele, né? Ou seja, embora o dono, ele seja, ele tenha propriedade sobre o meio de produção, quem detém o meio de produção é o trabalhador, né? Quem detém os meios de produção, de produzir, é o trabalhador, né? E a mais-valia, ela se dá da seguinte forma, o bem, ele é produzido, a mercadoria, ela é produzida e ela pertence a dono da indústria, né? O produto, ele é vendido a um valor muito maior do que se paga para produzir e do que se paga ao trabalhador, né? O que acaba gerando um lucro, né? O lucro de quem? Do capitalista. Em contrapartida a isso, acaba gerando uma exploração dos trabalhadores. Por isso que há a relação de opressão entre capitalista e proletariado, porque o capitalista, ele lucra em cima do trabalho do proletariado. Ai, mas ele trabalhou para isso, para ter dinheiro, né? Não é bem assim que funciona, né? A gente já tem aí uma concepção um pouco mais complexa de que não é bem assim que funciona, né? Os capitalistas, geralmente são as pessoas que têm muito poder aquisitivo, né? Esse poder aquisitivo, ele é reflexo de heranças históricas, não somente a herança de dinheiro, mas a questão de pessoas que acabavam tirando, como foi, deixa eu ver, muitas das vezes acabavam explorando outras pessoas, são reflexos de produções escravistas nos períodos produtivos escravistas, então tem uma série de fator social que é atrelado a isso, né? Então, o capitalista em si, né? A pessoa, o rico, né? Vamos falar assim, ele oprime o trabalhador, né? O proletariado. Por quê? Porque é uma relação exploratória, onde o capitalista lucra e o trabalhador, ele acaba recebendo muito menos do que, do valor que ele produz, né? Perfeito, galera. Vocês têm alguma dúvida quanto a essa, a esse tema da aula? É um tema um pouco polêmico, a sociologia, ela é polêmica, a sociologia, ela é muito pautada nas ideias de, de Karl Marx, como sociologia como luta, de classe como luta social, social, tá? Inclusive, o meme de hoje foi o, o Marx Steel, que é o boneco da luta de classes, né? Porque, embora, né, a gente tenha nascido proletariado, é a realidade de grande maioria aqui, é, a gente tem que lutar e ter consciência de classe sobre tudo, né? Mas, enfim, dúvidas? É, essa, a relação, ela, na sociedade capitalista, a relação de opressão, na verdade, Andressa, ela existe desde quando existe classe social, tá? No Egito havia isso, no, nas sociedades primitivas, Grécia Antiga, é, em todas as sociedades houveram relações, é, opressoras, que são as relações semelhantes a chefe empregado, né? Isso vai perdurar até que a gente, não sei lá, faça uma revolução, mas, enfim, essas relações, elas existem por conta das grandes diferenças entre as classes sociais, que classe social é um tema de uma próxima aula, tá? Exatamente, bem colocado, Caio. O líder, sempre vai existir pessoas mais influentes, mas a diferença é, é se ele representa, né, é, apoia ou se ele defende só ideais egoístas, né? Revolução de trabalho. Talvez não antitrabalho, mas, é, uma, sei lá, conforma, não sei, mas, por exemplo, a Revolução Francesa foi, foi porque eles estavam descontentes com a, com as, a, a grande desigualdade social entre as classes que existiam no, na monarquia francesa, então foram lá e guilhotinar todo mundo, né? Então, são essas questões que é importante a gente pensar, não o fato de querer guilhotinar, mas a questão de, de você, é, evitar os maiores abismos desiguais entre as, as classes sociais, né? Essas questões, a sociologia, ela tenta trabalhar muitas das vezes. maricóilla, ciência, talvez, você, eu, eu, Obrigado.